E já que o assunto é saúde, nós continuaremos nesta esteira de assuntos, mas agora falando especificamente sobre doação de sangue, que é uma ação muito simples, mas que pode impactar inúmeras vidas. E em resposta à queda no estoque de sangue de fator RH negativo, que são aqueles tipos sanguíneos menos comuns, o EMOP está convocando as pessoas para que elas façam doação voluntária. Há quase 10 anos, pai e filha doam sangue juntos. A ideia partiu da Jordiane e o pai a abraçou. Eu dou sangue desde os meus 16 anos, porque no colégio eu tinha uma amiga que ela deu câncer, e a gente fez campanha na escola para mobilizar para todos os alunos ajudarem. Então desde então eu faço essa ação. Ela começou e me incentivou a doar também, a fazer essa ajuda. E como eu sempre apoiei ela em tudo, quanto mais fazendo uma coisa boa dessa, que no futuro a gente possa precisar também, vai ter alguém para doar para a gente. A gente só tem que apoiar e ajudar. A Roberta também salva vidas há 15 anos. Sou doadora de sangue, faço isso há mais de 15 anos, e para mim é um ato de amor, porque você doa sem conhecer rosto, sem conhecer quem vai estar recebendo. E essa solidariedade, ela é um ato de amor. E eu sinto incentivo àqueles que conseguem, àqueles que podem, que têm maiores de 18 anos, que estão com a saúde ok, a fazer esse ato de amor. A transfusão de sangue é necessária em diversas situações, como anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias, complicações da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. O EMOP é referência dentro do SUS no atendimento de pacientes com doenças hematológicas. Toda doação é bem-vinda, mas neste momento, o centro reforça que precisa de doações do tipo sanguíneo RH negativo. Nosso estoque oscila muito durante todo o dia, durante a semana também. Então, nós estamos precisando das tipagens de fator RH negativo. Nosso estoque dos fatores positivos estão razoáveis, mas a nossa necessidade maior é de fator RH negativo. Então, você que está nos ouvindo agora, se você é dessa tipagem sanguínea negativo, compareça aqui no Hemocentro, faça sua doação de sangue. O processo é simples, é rápido e você está salvando a vida. Em 2023, foram realizados 13 mil atendimentos pela equipe multidisciplinar, formada por médicos hematologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas e psicólogos e mais de 10 mil exames e procedimentos. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar saudável e pesar acima de 50 quilos e levar o RG a uma das unidades localizadas em Teresina, Picos, Parnaíba e Floriano. Então, é claro que qualquer tipo de sangue pode ser doado, mas a campanha está enfatizando o fator RH negativo, que são aqueles tipos sanguíneos mais raros e que normalmente muita gente acaba precisando. Não tem outra palavra, senão amor, para descrever de fato um ato de doação. A pessoa dispôr do seu tempo, parar a sua rotina, ir lá, fazer a doação, poder salvar até quatro vidas. É claro que esse ato as pessoas fazem sem querer necessariamente esperar algo em troca, mas, como disse um dos nossos doadores que passou na entrevista, você nunca sabe se amanhã, porventura, pode precisar de uma ação como essa também. Então, fica aqui o reforço a este apelo.